Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, olha que cena maravilhosa, fala sério, seja bem-vindo a Dyson Sphere mais uma vez, galera Mais um episódio começando aqui no canal do Aka, muito mais a convite de vocês comigo, eu agradeço demais o apoio no primeiro episódio Vocês são magníficos, galera, e eu fiz muita coisa aqui que eu quero muito mostrar pra vocês, acho que vocês vão curtir Nós estamos praticamente prontos, mais ou menos, falta uma coisinha aqui que eu vou mostrar pra vocês o que é também Pra começar o processo da automação da nossa produção, é maravilhoso, muito bom Antes de mostrar, eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês, galera Eu apertei M aqui, eu mostrei o mundo dessa forma aqui pra vocês, mas eu esqueci de clicar aqui, ó Pra mostrar todo o nosso sistema, galera, nosso sistema é grandioso, tá vendo? Tem alguns outros planetas aqui, por exemplo, esse planeta aqui, ele é um planeta gigante de gás, tá vendo? Por enquanto eu não sei muitas informações dele, eu libero isso com tecnologias pesquisadas, tá galera? Mas eu sei que ele é um gigante de gás Ali no fundo, ó, tem um Miriam, que eu posso clicar nele aqui e dar um zoom, tá vendo? Tem um Miriam, Miriam 1, na verdade, que eu ainda não sei quais tipos de recursos que ele tem Eu só sei que o tipo oceânico dele é de lava, que ele tem 86% da sua área para construção, enfim Coisas desse tipo, eu consigo saber E aqui eu tenho o Miriam 2, esse Miriam 2 aqui, ele é o quê? Ele é um planeta árido? É, ele é um deserto árido Então, essas coisas eu sei, tá vendo, galera? Maravilhoso, né? Fala sério, é muito lindo Então nós começamos ali Galera, o que eu fiz, tá? O que eu fiz? Primeiro, eu puxei, eu coloquei um outro minerador de cobre ali Eu puxei todo esse cobre pra cá E uma das maravilhas do jogo é essa aqui, ó Você consegue levantar as esteirinhas, tá vendo? Isso aqui é simplesmente magnífico, é lindo, é maravilhoso Então, eu levantei as esteirinhas aqui e levei o cobre, né? O minério de cobre lá pra baixo Porque aqui que vai ser a minha zona de fundição, certo? Pelo menos nós tínhamos definido assim E aqui nesse lugar, ó, eu comecei a fazer esmelting desse cobre Eu coloquei em duas áreas assim, caso eu queira expandir, mas eu acho que isso tá ok E faltou uma pequena coisinha aqui Como eu disse pra vocês, o que que faltou aqui nessa área? Faltou fazer a área de fundição de Magnet, tá? Eu não vou precisar de muitos Magnets, pra ser muito sincero Não vou precisar Vão ser poucos Magnets, na verdade Mas eu preciso Mas eu preciso de um pouco justamente pra criar isso aqui, Magnet Coil, tá? E Magnet Coil vai em várias, várias, várias construções vai em Magnet Coil, tá vendo, galera? Muitas coisas vai em Magnet Coil E além disso, uma das coisas que eu fiz aqui também Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim pra vocês melhor Eu vinha que tem o polo aqui, ó Colocando várias turbinas eólicas Por quê? Pra que nossa matriz energética ficasse, assim, muito boa Estamos gastando aqui mais ou menos 25% agora Nossa matriz energética, tá bom? Então, beleza, né, galera? Então, o que que acontece, tá? Eu vou começar a fazer esse Magnet Coil Eu pretendo colocar mais 6 condições de Iron aqui, eventualmente Esse Iron, ele vai sair pra esquerda aqui, tá vendo? Eu vou colocar grudadinho Então, o que que eu vou fazer aqui? Olha só, olha só que maravilha Eu vou estender isso aqui um pouquinho Vamos estender... Acho que pode ser até aqui, não tem problema nenhum Você... What? Pera, what? Ah, tudo bem Esse aqui foi um Storage que eu fiz Eu consigo renomear isso aqui? Seria lindo, né? Mas acho que eu não consigo, não Acho que eu não consigo, não Sai, sai daqui Eu não quero, não quero essas coisas Então, eu vou colocar isso aqui pra cima E vou colocar duas funções aqui, tá? Porque assim... Oh, crap Acabou meus negócios de funções Eu fiz um monte de coisa antes de começar o episódio Obviamente ia faltar alguma coisa O que que faltou? Função Não é você... O que que... What? Tá faltando aqui, então Eu não consigo fazer esses negócios de função Tá zoando? What the fuck? Ah, falta pedra Falta... Iron War Ok, 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 ok Iron War é um pouco mais... É porque eu tirei todos aqui sem querer, né? Cadê os meus... Não, isso aqui é pedra What? Como é que tá aparecendo Iron War aqui? Se não tem? Tá zoando, né? É, o jogo tá zoando Ok, mas não tem problema Eu pego uns aqui É nóis Vou pegar a música para algum motivo Só pra eu me deixar aqui Falando com vocês sozinho Perfeito, ok Ah... E agora eu quero fazer algum centro Mais um Smelting, pelo menos, ok? Ah... Enquanto o Smelting tá fazendo Uma coisa que é importante, tá? Eu vou deixar um espaço E trazer pra cá Isso aqui vai ser onde vai sair nossos Magnetic Coils Ele pode ir até... Cara, mas assim Acabou tudo, sério Porque assim Eu tinha feito um monte de coisa Como que eu consigo, né, galera? É a vida Ah... Vamos fazer mais alguns desses aqui Porque nós vamos precisar Perfeito, ok? Enquanto isso Nós vamos primeiramente Ah... Deixa eu mudar isso aqui Não quero isso aqui Sai Olha lá Eu quero... Isso aqui Perfeito Eu preciso de Iron Work Tá vendo? Então, beleza Então, vou copiar isso aqui Pra cá Pra cá Perfeito, ok? Ah... Eu preciso de mais um aqui Tá, eu posso deletar um desse aqui Perfeito Ah... E você vai entregar aqui Sim, ele consegue entregar a dois de distância Se eu conseguisse colocar Certo Ele consegue entregar até três de distância, tá, galera? Então, isso é maravilhoso E aqui eu vou passar o outro O outro Vai ter outro negocinho desse aqui, ó Tá vendo? Vai entregar plates também Mas por enquanto é isso Ah... O que você tá fazendo? Meus coisas Depois vai fazer meu negócio Beleza Ah... Meus coisas Depois o negócio É isso Os coisas Depois nós faz os negócios E vai ser tudo maravilhinho Você vem pra cá E você vem pra cá Perfeito Então, agora eu tenho meus magnetic whatever aqui Então, com os magnetic whatever Eu vou colocar E ligar ele aqui No que seria o bus Bus, 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 bus Perfeito Maravilhoso Ah... Lindo Ah... Vocês curtem isso também, galera? Eu gosto demais desse processo de automação De verdade Ah, eu esqueci de copiar o recipe pra cá Qual problema? Não consigo Aí, tá Ok Copie Ah... Isso aqui tá funcionando bonito Tá bonito aqui, né? Tá bonito Tá bem bonito Deixa eu ver quantos smeltings eu tenho Não, aqui eu tenho cinco Eu preciso de mais um, pelo menos Pra ficar bonito Vou colocar mais um aqui Perfeito Ah... Deixa eu olhar na tecnologia Se tem alguma coisa que a gente possa pesquisar Que não gaste Ah... Exatamente Essas quadradas Esses cubos azuis Tá? Galera O jogo A pesquisa O factório Eu não sei se vocês se lembram Mas você fazia aquela poção Eu acho que era tipo uma poção mesmo De pesquisa E entregar pro laboratório E lá você conseguia pesquisar Aqui nesse jogo Você faz esses cubos Então são os cubos de pesquisa E você pode tanto pesquisar na mão Quanto entregar pro laboratório E deixar o laboratório pesquisar Uma das coisas que eu poderia estar fazendo É fazendo exatamente esses cubos À mão Seria possível Seria completamente viável fazer isso Mas... Eu não quero Tem um negócio ali Que eu ainda não faço Isso aqui daria pra fazer Isso aqui daria pra fazer Eu preciso de 150 carvões E 60 Desse magnetic coil Meu Deus Vai demorar muito Vai demorar muito Mas seria interessante Acho que eu vou despertar 150% Na altitude baixa Não Eu vou fazer isso não Vou fazer isso não Eu consigo craftar isso aqui Consigo, né? Na mão Consigo Tá? Então vamos liberar umas tecnologias aqui Que sejam simples Pra que a gente não pare, tá? Pra que a gente não pare Que isso aqui Universe Exploration Isso aqui é interessante Vamos colocar ele aqui Só pra eu mostrar algumas coisas ali pra vocês Eu quero produzir 10 Esse aqui, por favor Thank you very much E depois eu quero continuar fazendo Mais as esteiras Que nós vamos precisar Mais disso aqui Principalmente daquilo ali E é isso Então beleza Então nós temos o buzz aqui, tá? Deixa eu puxar mais um pouquinho O buzz pra cá Só pra ficar bonito Só pra ficar bonito Perfeito Perfeito Ok E aqui eu vou começar a fazer Algumas assembly machines Eu acho que eu vou colocar ela Mais ou menos nessa área aqui mesmo Indo pra baixo, tá galera? Então a primeira coisa que nós queremos fazer Deixa eu colocar aqui Assembly machines Não esmelta Assembly machines Vou dar um espaço aqui Um espaço até aqui mais ou menos Eu acho que aqui tá de boa Eu gosto dessa ideia aqui Então essa primeira assembly machines aqui Nós vamos produzir Deixa eu olhar uma coisa aqui É, engrenagens, tá? Engrenagens são extremamente importantes Nós temos que usar engrenagens Ok Além das engrenagens, tá? Outra coisa que nós vamos ter que produzir também Eventualmente Eu vou colocar ela aqui Do lado Sai da frente Não, sai por lá Colocar ela aqui do lado Isso aqui nós vamos colocar Vamos produzir isso aqui Magneto coil Tá? Que nós vamos usar Essas duas coisas aqui E além disso Nós vamos depois então Produzir Nossos coisinhas aqui Nossos trecos Os trecos Esses trecos aqui Building Primeiramente Convoyer Tá bom? E segundamente Mas não menos importante Nós vamos produzir aqui Nossos Oh crap Faltou Você O que você leva mesmo? Iron plate É, não Então peraí Peraí Eu gosto de produzir os materiais básicos Primeiro, tá? Ah, event Essa questão Isso aqui eu deveria jogar No poison Eu faço sempre produção local Acho produção local um pouquinho melhor Nesse caso aqui Acho produção local um pouquinho melhor Nesse caso, tá galera? Nesse caso Então agora Você Você E você Perfeito Então aqui Nós vamos produzir agora sim Agora sim Você Esteira Não, esteira eu vou fazer por último Esteira eu vou fazer por último Esteira eu vou fazer por último Você vai ser Isso Isso aqui vai ser O que mais que seria interessante? Automatizar a produção Alguns assembly machines Acho que assembly machines seria interessante também Assembly machines E você Nós vamos fazer esteirinhas Por que que eu estou fazendo por Ah Não, você vai ser assembly machines Assembly machines Ok E aqui vai ser Os inserts Por que que eu estou fazendo assim, galera? Primeiro Da direita aqui Gasta mais recursos Então se eles gastam Todos esses recursos Gastam isso aqui Por exemplo Isso aqui só tem que vir até aqui Ao invés de vir até aqui Então estou economizando De certa forma aqui Algumas esteiras Ah Em segundo Esses caras aqui pegam nível 2 Ou o assembly machine também pega Então Eventualmente nós vamos ter que Dar um jeito de lidar com isso Por enquanto Isso está mais do que ok Tá bom? Ah Beleza Então Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou passar isso aqui? Ah Você Tá Esse cara aqui vai entregar Na primeira linha aqui E ele vai até o que no fundo Porque eu vou precisar dessas coisas até lá Talvez Talvez Eu devesse Passar isso aqui No bus Mas eu não vou fazer isso por enquanto Eu vou passar no bus aqui Nessa linha aqui maior Só O material básico Tá? Só o material básico Todo manufaturado Eu estou achando que eu vou fazer aqui E tá bom Isso aqui vai passar pra cá Ah Aquilo ali De electric Eu acho que ele só vem até aqui Não Até aqui na verdade Que você não usa Certo? Ah Não consigo clicar É Você não usa E Esse cara aqui Ele vai ser entregue aqui E daí você sim vai até aqui Tá bom Não tá dos mais bonitos Poderia ter ficado muito mais bonito Mas Isso tá ok Então você vai entregar aqui Ah Você vai entregar aqui E você vai entregar Não dá Why? Too far? No What? Why? Too far mesmo Não 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 Fiz caquinha galera Caquinha Ainda mais quando eu não consigo clicar Clicar Pronto Ok Fiz caquinha Passei completamente errado meus belts Perfeito Agora sim Então você vai até lá no fundo Então você vai até lá no fundo Perfeito Esse cara aqui Vai só até aqui E esse cara aqui Vai até o fundo também Perfeito Ok Legal Então agora sim Agora sim Por favor faça um de cá Tá Um de cá é um pouco mais interessante Ahm Esse cara aqui pode entregar aqui Tem um cara que entrega ali Esse cara que entrega aqui Tá bom What? Não Ah Não De vez em quando o jogo faz isso Só pra trollar Só pra dar aquela trolladinha de leve Entendeu? Só pra dar aquela trolladinha de leve Pronto Viu só? É só Tô trolladinha de leve Só pra dar uma zoada Só pra deixar a gente preocupado Mas como eu já sabia que não dava nada Então tá de boa E aqui na frente eu vou passar os recursos básicos Tá? Então qual o recurso básico? Primeiro eu preciso de iron Com certeza eu vou precisar de iron Então o iron ele vai vir Ele vai vir nessa direção O iron ele vai ter que ir até lá embaixo Porque eu acho que tudo usa iron aqui O iron ele vai ter que ir até lá embaixo Faça aqui primeiro Por favor Comado aqui Thank you Então iron Vou puxar Cara Pronto Ok Iron pra cá Thank you very much Isso aqui precisa de copper Copper e a outra coisa Tá? Então vamos lá Copper eu acho que eu vou passar Aqui Eu não sei tudo que Eu não me lembro tudo que usa copper Então a gente vai até aqui Thank you very much E Não menos importante Eu tenho que passar Alguns desses electric coils Aqui também Mal Perfeito Ok Eu vou precisar de belts Muitos belts Muitos 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 Perfeito Então Então Neste ponto Aqui Você Eu só preciso de iron plates Certo? Iron plates É o primeiro Perfeito Então nós vamos colocar aqui Galera Olha só Iron plates Thank you Deixa eu passar Nossa energia Aqui também Que vai ser importante Eu fiz caquinha Fiz caquinha Eu fiz caquinha Não muita Mas um pouco Você e você Sai daqui Ok Ok Depois Depois eu arrumo isso Ok Vamos lá Era você E aqui eu ia fazer Você E aqui eu iria fazer Você Ok Pronto Depois a gente arruma isso Ok Exatamente Beleza Power Power tá tranquilo? Tá tranquilo? Perfeito Vamos ligar isso aqui Pronto Ligado Ligado com sucesso Yes Beleza Então esses caras estão Carregando os itens pra cá Você já deve estar produzindo As engrenagens Isso é maravilhoso Uma das coisas que eu quero fazer Aqui sempre Tá galera Vou deixar um bufferzinho aqui Where is the Buffer 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 Vou colocar ele aqui Pode ser que a gente tenha que mudar Isso aqui depois Mas não me importa Vou colocar algumas engrenagens aqui Por quê? Porque a engrenagem é um material Né Manufaturado Então fica melhor Fazer assim Ah Você Eu preciso de Copper E de coisa Então Copper What? Não Não Deixa eu clicar no negócio Não deixa Cara What the fuck Agora deixou Eu preciso de Copper E desse negócio aqui Então faltou Aqui sim E agora Você pra cá Perfeito Ok Isso aqui com certeza Não está no ratio O que seria o ideal De outro jeito Realmente não gostar Mas não tem outro jeito Whatever Você Venha pra cá Perfeito Aqui nós vamos limitar Isso aqui Thank you very much Vou armazenar aí Só pra caso Eu queira pegar Tá galera Mas não necessariamente É a melhor maneira De se fazer Ah Perfeito Você vai Copper E coisa Perfeito Ok Vamos Estender isso aqui Até aqui pelo menos Você está usando Todo o Aço Sério Assim Deixa eu de ser guloso Pera aí Isso aqui está ruim Não está bom não Porque isso significa Que os de baixo Nunca vão fazer Entendeu Isso significa Que os de baixo Nunca vão fazer Caso da velocidade De produção Isso aqui Como que eu poderia melhorar Eu poderia colocar Mais um incensor É É isso Nós vamos fazer Famosa gambiarra Ok Famosa gambiarra Galera Porque Sim Isso aqui está longe Então também O ratio Fica ruim Agora está passando Está vendo Olha só Viu só Esse cara aqui Os de baixo Tem chance de produzir Agora Então você precisa Dos dois negócios Deixa eu trazer Aqui para você Você vai pegar Daqui E você vai pegar What? Não Quero isso Thank you Vou pegar daqui E você já está Entregando aqui Perfeito 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 Uma das coisas Que eu vou fazer É colocar uma caixinha Aqui Colocar isso aqui Aqui Para a gente arrasenar Um pouquinho Caso a gente precise Fazer alguma coisa A mão Então é isso Isso aqui É um manufaturado Bem interessante Da gente ter E agora Esses caras aqui Eu vou ter que Realmente colocar Em caixas Porque Meu objetivo com eles É de fato Guardar em caixas Então é isso Você precisa Você precisa Do que está passando Aqui Do que está passando Aqui E de Iron Então beleza Então vamos lá Iron Você vai precisar Perfeito Você vai precisar Do que está passando Aqui Perfeito Você vai precisar Do que está passando Aqui Perfeito E daí E daí Você consegue Produzir Isso aqui Em teoria Certo Não está dos melhores Porque a entrega Dele é lenta Está vendo A entrega Dele é lenta Então o que eu vou fazer Vou colocar Mais um desse cara Para cá Vira ser três Inclusive Mas whatever Vamos aumentar A taxa de entrega Dele aqui Quem sabe assim Passa um Passou Perfeito Ok Pelo menos um Passou Beleza Você precisa De Iron E de coisa Perfeito Vamos lá Eu quero Insertores Wireless De Insertores Então eu quero Dois desse aqui Para dentro Perfeito E de Iron Aí você vai Conseguir Produzir Isso aqui Perfeito E nós vamos Vou ter que Fazer as entregas Aqui na frente O que não é o ideal Porque daí Bagunçou o negócio Daí bagunçou o negócio Eu realmente Não gostaria De fazer as entregas Na frente Mas eles O adiriz Você vem Para cá Você vem Para cá E você vem Para cá Ok E Insersores Você pode Entregar Aqui Você pode Entregar aqui Você pode Entregar aqui Perfeito Ok Não precisa De muitos Insersores Eu acho Até aqui Tá bom Isso aqui Só Tá bom Ok Você não Tá produzindo? Ah faltou What? Eu liguei em você Ah Isso explica Isso explica Pronto Pronto Você não vai precisar Daquilo ali Você vai precisar De engrenagens Ok Então vamos lá Isso aqui Vem para dentro Ok E iron Certo Certo E isso aqui Vem para dentro Perfeito Ok E agora Esse cara aqui Por exemplo Pode trabalhar Yes Maravilhoso Então Automatizei Processo de esteiras Esteiras Eu vou precisar De muito Então deixa Esse espaço Isso aqui Está automatizado Assembly Machines Não está funcionando Por que? O que está faltando? What? Eu What? Isso aqui São engrenagens Não? Não Isso aqui São engrenagens Não tem Engrenagens suficientes Por que? Você está pegando Tudo É isso? Dá para parar? Isso é um problema De buffer Está vendo? No geral Eu não gosto De trabalhar Com buffers No geral Eu não gosto De trabalhar Com buffers Em factório Por exemplo Eu raramente Faço buffers Muito raro Justamente por causa disso Eu tenho a produção Do negócio Mas o buffer Está pegando tudo Ao invés de deixar Passar E deixar as outras Coisas E pior que não é Nem isso É a velocidade De produção Mesmo O ratio Aqui está ótimo Na verdade Não é Isso aqui Com certeza Não Gostaria de Não consigo tirar Isso aqui Tá bom Não consegue Não consegue Não quero desmontar Tudo Só para refazer Não Iron plates Até que está passando Até que está passando Está passando Legal Isso aqui Não está ideal Isso aqui Não está ideal Mas está indo Eu não preciso De muito copper Também Só aqui Então está tranquilo E os anéis Ele está vindo Até aqui Está produzindo Legal também Esse cara Quem iria Utilizar os anéis Por que eu estou Produzindo ele Não tenho a mínima ideia Ah Na verdade As outras máquinas Né galera Ó Se eu for Automatizar isso aqui Que eventualmente Vou automatizar Bem importante Automatizar Inclusive Nós precisamos dele Se eu for Automatizar isso aqui Nós precisamos dele Se eu for E é só E também tem vocês Vocês Eu preciso de Vrido Oh no Eu preciso de Vidro Vidro Eu preciso de Pedra Pedra Eu preciso Fazer Smelting Holy crap A gente precisa De muita coisa Nesse jogo Tá bom Por que você não está Produzindo Porque falta Aquilo ali E falta Aquilo ali Porque esse buffer Está pegando Tudo Yes Tá bom Então vamos parar Né buffer Chega Chega Pronto Então agora Você produz isso aqui Certo Você precisa de quanto Nossa Um ratio Isso aqui É horrível Precidi oito Desses caras Deus do céu Significa que minha esteira Nunca vai produzir nada Porque você pega oito Até aquilo ali Fazer alguma coisa Tipo Já era Ah Esquece 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 Vai rolar não O que eu vou fazer aqui Galera Eu vou colocar Outra assembly machine Aqui Essa assembly machine Eu vou tirar isso aqui Você vai produzir Simplesmente Esse componente Então Você vai vir pra cá Perfeito Ok Ah Um, dois, três, quatro Perfeito Você vem pra cá Ok Ah E você vai ter Uma entrega aqui E vai ter uma entrega pra cá Porque senão Isso aqui não vai Tipo Nunca Porque não vai rolar nunca Beleza Agora sim Agora nós estamos Produzindo esteira Tipo Esteira é o principal Componente que eu tenho que fazer Uma vez que eu não esteja Produzindo ela Assim Não adiantou nada Iron plate Está pouco Não está chegando Não está chegando Precisaria de um pouquinho Mais de iron É a vida Eventualmente Vai chegar Quando essas coisas aqui Começarem A ficar lotadas Eu acho Então você precisa Disso aqui Né Eu devesse fazer local Também Isso aqui Se tivesse Aliás Se tivesse produzindo Isso aqui Conectado aqui Agora já foi Agora deixa assim Deixa o Coisa Vamos lá Vai Eu não me aguento Não me aguento What? What? Faz sentido O jogo é meio zoado Galera As vezes Viu? Tipo Eu fiz exatamente A mesma coisa As vezes Ele dá Esses bugs Sei lá Por que Não faz muito sentido Simplesmente não faz Deixa assim Porque assim vai mais Iron plate A gente tá chegando Lá no fundo O que me preocupa Tem Rings do outro lado Tá passando Não Não tá não Mas ok Beleza Deixa a fábrica aí Não está Perfeita Mas Talvez Esteja funcionando Talvez Só talvez Galera Não garanto nada Pronto Por isso que a gente Pode fazer infinito Dessa forma Puxando mais Iron E é isso Perfeito Ok Whatever É isso Tem muito Tem muito mais Coisas pra gente Automatizar Meu Deus do céu Esse episódio Já foi Nós não fizemos Nada Só essa What? Realmente galera Nós vamos precisar De alguns fast forwards Não sei exatamente Quando Mas no próximo episódio Então Eu vou automatizar Mais algumas Coisinhas Que eu considero Necessárias Quais são essas coisas Principalmente Postes Postes São extremamente Necessários Automatizar Porque eu vou precisar Disso o tempo todo E ficar fazendo Eles a mão Não é legal Smelters Também seria interessante Automatizar Mas pra eles Eu preciso de pedra Então eu ainda Não tenho pedra Ainda não tenho vidro E E é isso Então o próximo episódio Galera Na verdade Nós vamos atrás Da pedra Tá E talvez Passar Inclusive Pedras Pelo Pelo Buz Principal Vidro E pedra A pedra Não tá longe Se não me engano Ali A pedra tá ali Eu posso usar O smelting Dela Naquela região Mesmo E trazer Só o material Já Feito Smelting Pra essa região Tá bom Tá ficando bonito Tá ficando bonito Eu gosto Da organização Que nós temos Aqui Nesse momento Quando vier Os negócios Nível 2 Fica um pouco complicado Que é coisa Nós desmanchamos E refazemos tudo De novo Daqui a pouco Também nós vamos conseguir Aproveitar essas áreas De água Aqui Tá vendo Porque se eu quiser Construir alguma coisa Aqui galera Eu não posso Tá vendo Eu tô em cima Não Realmente eu não posso Porque precisa de Suporte de fundação Tá escrito ali Tá vendo Então Fundação É uma das coisas Que nós temos Que produzir Também Pra tampar Esses buraquinhos Assim E conseguir aproveitar Melhor Essas regiões Galera Tá bonito Tá legal Tá maravilhoso Mas eu vou encerrar aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aqui no like Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse episódio E como nós deveríamos Ter feito isso aqui Se você tem um layout Melhor Compartilha com a gente Lá no discord Eu vou abrir um chat De Dyson Sphere Program Porque esse jogo É magnífico galera Aquele abraço Do A aqui Até mais Tchau